Essa é a 16ª edição da Feira do Peixe aqui em Rio Branco e logo no primeiro dia a movimentação começou cedo. E como ocorre todos os anos, durante o feriado de Páscoa, a feira é realizada de quarta a sexta-feira santa. No espaço, os produtores estão bastante otimistas e apostam no aquecimento das vendas, principalmente nos dias 28 e 29 de março. Vamos vender muito peixe? A expectativa esse ano está boa, porque de qualquer maneira esse ano está melhor. A pandemia acabou um pouco, então a gente está com expectativa muito boa desse ano. A gente está com bastante peixe, está chegando mais ainda e já está vendendo bem, graças a Deus. Não vai faltar pescado? Não, peixe não vai faltar não. Peixe a gente tem muito, muito medo de estar chegando mais. A feira também é realizada em outros espaços, de forma simultânea. O evento ocorre nos mercados Manoel Julião, Elias Mansur, Rui Lino, Estação Experimental e no Panorama, na Regional do São Francisco. Para o secretário municipal de Agricultura, a movimentação somente na feira da SEASA deve resultar na venda de aproximadamente 150 toneladas de pescado. A gente tem hoje muitos produtores que vêm de outros municípios, que vêm de Acrelândia, aqui Senador de Almar, Burjari, essa região toda aqui vêm e produtores aqui para a venda de peixe. Então a expectativa é muito grande e se Deus quiser esse ano a gente vai chegar a 150 toneladas de peixe nessa feira. O preço nesses espaços onde são realizadas as feiras do peixe é padronizado. O quilo mais barato é o do tambaqui, que custa 20 reais. Já o mais caro é o do filé de filhote, comercializado por 68 reais o quilo. Tem muito peixe, muita qualidade, peixe bonito e a gente está com uma expectativa boa de vender peixe no SEASA esse ano. Aos poucos os clientes se aproximam. No primeiro contato eles olham, analisam e pesquisam bastante antes de comprar. E quando a decisão é tomada, a compra deixa todo mundo satisfeito. Está escolhendo ainda, ela comprou só um pouco só. E o preço, já deu para verificar ou ainda está pesquisando ainda? Semana Santa requer peixe, né? E valeu a pena chegar cedo? Valeu, valeu. Vim cedo para pegar as melhores. Escolheu um bom peixe com um bom preço? Com certeza. Mas além de variedade e preço, quem vier aqui na feira tem ainda a opção de levar para casa o pescado tratado. E são em espaços como esses aqui que os tratadores garantem para o cliente mais essa facilidade. É o cliente que manda, já leva limpinho no ponto só de fazer, né? Cortado do jeito que ele for fazer para comer, né? Já comprou o peixe, agora chega limpinho. É, vai chegar limpinho, né? Para não ter problema, né? Fica muito mais fácil assim. Mais fácil? Mais fácil. Mas a mulher merece isso, né? Peixe escolhido, limpo e tratado. E para garantir que o almoço fique completo e saboroso no próprio espaço da feira, é possível comprar as verduras e legumes que irão fazer aquele tempero diferenciado. A gente tem que levar o cheiro verde, a tomate, o chicote, para temperar o peixe e ficar gostoso. Cebola, limão, pimentinha, o couve e o cheiro verde também, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto